Essa é a raiz, se bora, bê! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou pra fã de ex-x na lambada, chico, bebê! Vem morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz delirar Vem mexendo a cintura faceira Desse jeito não sei o que será Desse jeito morena você Na lambada me faz delirar Dançando lambada Dançando lambada Eta! Eta! Vai beber, vai beber, vai beber! Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando, não é, bebê? Vem! Vem mexendo a morena, bê! Carta-feira de escorregando De tantos momentos parceirosas Com seu corpo roçar Dançando lambada 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 Chama, chama, chama! Que que é isso, bebê? Daqui eu tô vendo, viu? Chamou bonito aí, viu? Vem, meu tio Vem, meu tio Vem, meu tio Vem, meu tio Pega o pito Vem, morena, cintura de mola Ricardo gosta aí, ó A cintura parceira Desse jeito eu não sei o que será Desse jeito morena Pra você Da lambada Dançando 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 lambada Vem assim, bebê Chama ela, chama! Com jeitinho a morena me diz Cafajeste escorregando Coração! Com jeitinho a morena Com jeitinho a morena Já nada no corpo Tá Dançando lambada 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 Ô, 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 ô! Que que é isso, bebê? Isso é lamba, sangue, coração! Coração! Tira o pé, bebê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuisa pol, pol, pol. Cuisa cana, naná. Cuisa corda, dê, dê. Cuisa por do que? Quisa poto, todo. Cuisa colchão, xô, xô. Cuisa la pena, cuisa racônio, cuisa fama. Cuisa fan. Cuisa fan. Cuisa fan. Cuisa fan. Chamei ela pro paredão, feita pra no popotão, peça no trem, chadão, peça no trem. Vai beber, vai! Meixapere, 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 meixapere. Oi! Meixapere. 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 O naip mais afinado do Brasil. Chito sataní, Rogério, meia. Uh, uh, vai! Chegou na maçanha, bebê! Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela. Vai, vai! Vão, maçanha! Embalace, 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 embalace. Vem! A doceca, meu amor, a doceca. A doceca, meu amor, a minha vida. A doceca, meu amor, a doceca. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. Tá gravando esse CD ao vivo aí, tá gravando? Rapaz, esse CD aqui é maravilhoso, mas tá aí bonito. Ó, eu disse a doceca, meu amor, a doceca. A doceca, meu amor, a minha vida. A doceca, meu amor. Joga baixinho, bigachinho, joga baixinho. Baixinho. Quem souber essa música aqui vai ficar milionário ainda esse ano. Bigachu. Aquele jeito. E preta, fala pra mim. E falo o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Diga o que será. Quando o seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Virou, mexeu, tremeu. Ô, Lomberto Marmosa. Eu venho da lombada. Vai, vai. Bateu forte a capoeira. Virou, mexeu, tremeu. A minha cabeça. É de se preta. Fala pra mim. Vai. E falo o que você sente por mim. Oi, 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 oi. Diga. Levanta a latinha de cerveja aí, bebê. Levanta a latinha. Ó, ó. Será que vou? Será que você me quer? Chama, chama. Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Vai, vai. Será que você vai ser? Vai, bebê. Vai, neném. Eu disse preta. Fala pra mim. Vai, neném. Preta. Fala pra mim. Vai, bebê. Vai, pretinha. Eita. A cara já tá dando a pretinha ali. Eu sei lá, rapazinha. Nós gostaríamos de mim. No seu corpo. Vai, meu naipê. Essa é pra macha. Uh, uh. Cadê Plinho? A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Eita. 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 Passa. E aí? Quem souber essa música aqui agora? Pede valsa, viu? E chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E chorando estará a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. E chorando estará a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. E a recordação vai estar com ela onde for. Vai, bebê. E chorando estará a lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. E chorando estarei num lugar a sonhar. O beck tá cantando errado ali, viu? Vai, bebê. Vai. Vai. Eita. Eita. Isso é uma maçanha, meu. É o baile do Cafajé. Invadindo a festa maravilhosa. Chama, chama a conta de Ricardo e Rafael Moura. Alô, Ricardo, cadê o canalzinho? Descarado. Solta lá pra tu ver se não estoura. Senhoras e senhores, meu naipe. Solta lá pra tu ver se não estoura. Solta lá pra tu ver se não estoura. Solta lá pra tu ver se não estoura. Então joga tudão Vem que vem Que hoje tem Joga pro chefão Com a marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Aquele rabetal Toma, toma, toma 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 Quem souber canta com o carro assim ó Vem Toma, toma, toma Toma, toma, toma E hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Vem assim, vem em mim Aqui hoje eu tô facinho Vem, 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 vem em mim Vai beber, vai beber, vai beber Oi, toma, toma Oi, toma Oi Levanta o copo aí, beleza Camarote da escola Aquele abraço Camarote taipava Toma, toma, toma Galera da Rádioca Gostei de você demais Toma, toma, toma E tá ok Tá gostosa, então joga Oh, oh, oh E vem E joga pro chefão Com a marquinha de biquíni Tá maior pressão A galera dos vaqueiros A galera dos vaqueiros Aí, joga a mão Vai Cadê os vaqueiros? Vocês? Derrubou? Vai pra casa, levanta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Atenção meninas Toma, toma 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 Eta! Clube dos Caminhoneiros Alô meu gordinho, Júlio Medeiros, aquele abraço, bota o uísque Esse som tá gostosinho demais, viu bebê? Já pagou os boletos, simbora! Oi! Eu saí pro baile funk, senhora, há pra vir embora Mas ela mandou o áudio que me fez voltar na hora Eu saí pro baile funk, senhora, há pra vir embora Mas ela mandou o áudio que me fez... Moreninha, você é desfazida, morena que me fez voltar na hora Chegou, chegou! Você é morena que me fez voltar na hora Você tá faz com você, meu amor de mim Moreninha, você é desfazida, morena que me fez voltar na hora Moreninha, você é desfazida, morena que me fez voltar na hora Eu tô desfazida, morena que me fez voltar na hora Que me fez voltar na hora Você tá faz com você, meu amor de mim Moreninha, você é desfazida, morena que me fez voltar na hora Vai no toma, 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 se bora, bebe, se bora, bebe Chegou, chegou! Vou ver, vou ver O Café-Fanches e na lavada ficou o bebe Ai, bachai A chuveira, filha Vem assim, ó Eu cheguei no baile funk, senhora pra... Como é que é teu nome, nené? Mostra pra mim, mostra pra mim Oi! Ai! Cheguei no baile funk, senhora pra ir embora Mas ela mandou um áudio que me fez voltar na hora Morenice a desfazer a morena que quis É isso que eu tô falando Morenice a desfazer a morena que quis 15 minutos de sentar, faço você se iludir Morenice a desfazer a morena que quis Morenice a desfazer a morena 15 minutos de sentar, faço você se iludir 15 minutos de sentar, faço você se iludir Morenice a desfazer a morena que quis Vai no toma, toma, vai Vai no toma, toma 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 Vai beber, vai beber, vai beber O que é isso? Isso é a Nova Saia, bebê Atualizou Atualizou, bebê A culpa é de Ricardo e Rafa Lombora Chegou a lava-saia, bebê Que que é isso, neném? Laba de descarada Rapaz Ó, é lembrando Ela usa uma calça Toda apertadinha O bagulho da série Tá ficando enxadinha Ela usa uma calça O bagulho da série Tá ficando enxadinha Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Atenção, meninas! Se prepara, se prepara Oi, oi! Perereca no chão 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 Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Lomba saia Você que gosta da frente do paredão Você que gosta de curtir Gosta de tomar uísquezinho daquele jeito Lomba saia chegou, bebê Escaladinho E ela usa uma calça Toda aperta O bagulho tá Tá ficando enxadinha Ela usa uma calça O bagulho tá sério Tá ficando Vai, bebê, vai! Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca, ó, ó Perereca no chão 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 Lamba saia Lamba saia Eita, Jess Posso até ser ruim de matemática Mas de você eu dou conta, bebê Lamba saia Eita, Eita Oi, 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 Oi Chama, chama, chama Isso é uma maçaia, coração Atualizou, atualizou O menino simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Ou no bailão da serra que ela se destaca Ou de juju na face, lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão Bota o house na língua, amor Vai descendo com a buquinha, moça Calma, porfa, que hoje a noite eu vou te deixar Bota o house na língua, amor Oi, 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 Oi Senhoras e senhores, o naip mais afinado do Brasil Lamba saia Foi no beco do meio que começou a tocar os proibidão Ah, me fez uma proposta que não dá pra recusar E bota o house na língua, amor Vai descendo com a buquinha, moça Me faz esse pavô Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a buquinha, moça Me faz esse pavô Vai beber, vai beber, vai beber, vai Vou botar o house na língua, amor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Que hoje a noite eu vou te deixar louca, amor Alô, MC Pedrinho O hit virou lambada, viu pai Gema Eta, eta Masai Oi, oi, oi Ao vivo é mais gostoso E o CD Moral de Maracu, Jipe Bahia Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Mestigo com esse pô-pô-pô Dentro do gol, 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 gol Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Mestigo com esse pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô Vem Pra novinha que me esculachou Olha só que o jogo mirou De Mercedes, BM em casa Mas ela só quer dar o giro de gol Imbixtigo com esse pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-p A caneta no minha dentro Vou me xingar com esse bobo Vou te abraçar dentro Gol, 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 gol Quinta Oh, 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 oh Oi, 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 vinta Pizera uma sonha, me Que que é isso, me? Oi Pra novinha que me esculachou, olha só como o jogo virou De Mercedes, PM em casa, mas ela só quer dar um giro de gol Invejoso tá se perguntando, por que é que a vida é assim? De golzinho cheio de novinha e os boys de Ferrari andando sozinho Lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Com esse popô, estou dentro do gol Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou, tacar nessa novinha dentro do gol Com esse popô, vou te amassar dentro do gol Eita, bebê, chama, chama Isso é uma maçalha, bebê Tá chovendo, é filha? Não E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Uh, uh, uh É papo de maluquice, é? É o canalha Oi Uh, 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 uh É o canalha Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Joga pro feio Joga, 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 joga Baixinho, 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 baixinho Pra quem tem uma beleza peculiar Já tá ligado As meninas jamais depois dessa música Vai lhe menosprezar, viu? Nunca Jamais Oh, oh Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Oi Que pega bolado Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eita 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 Joga pro feio Joga pro feio Joga pro feio Joga pro feio Joga, 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 joga Joga pro feio 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 Eta, eta, vou ler, vou pra fazeste da labareche Eta, eta, eta Eta, 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 já se mexeu na rabeta Ai Perdido na putaria, com várias bebezinhas Fazendo sacanagem, luca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Então joga, joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Então joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Um cinto lá, uma saia que vai fazer balançar Ela pode, ela pode, 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 pode sentar Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Joga baixinho, joga baixinho Baixinho, baixinho Meu DJ, eu vou contar até três E ela vai jogar esse bombom Um, dois, um, dois, três, vai Só balançando, 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 popô Só balançando, 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 popô Só balançando, eita, bebê Só balançando, que festa tá gostosa, não tá, bebê? Só balançando, 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 popô Só balançando, eita, eita Só balançando, 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 popô Senhoras e senhores, vai meu naipe! Eita, ai, que que é isso bebê? Ao vivo é mais gostoso Como é que é minha tia? Chama ela, chama, vem Perdido na potaria, com várias bebezinhas, fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada, não tô valendo nada, então joga Então, joga esse popô, bebê, joga esse popô, neném, joga esse popô, ai, 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 ai Então, joga esse popô, bebê, joga esse popô, neném, joga esse popô, ai, 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 ai No fundo, senta ou lamba, sai aqui, vai fazer bala, sai aqui, ela pode, 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 pode sentar No fundo, senta ou lamba, sai aqui, vai fazer bala, ela pode Joga baixinho, baixinho, mais uma vez Só as mulheres, bota o copo pra cima, ai, só as mulheres Atenção, meninas, cadê o gritinho dos solteiros? Tudo na lambada fica gostoso, né, minha tia? Na minha contagem, na minha contagem, na minha contagem Um, dois, três, um, dois, três, vai Só balançando, 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 só balançando, só balançando, isso é uma saia Só balançando, 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 só balançando, só balançando, só balançando, Eita, bebê, vai Oi, oi Oi, oi Tava maravilhoso, tava gostoso Isso é uma vassalha, velho Oi Oi Vai com a imprensa, aquele abraço Eita, bebê Isso é Lombaçanha, atualizou Lombaçanha Que titanou vai lhe dar Pai dela nem sonha Se a filha é mantida e que mais sacana A gente saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Vem, bebê, vai Ô, novinha, quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Ô, gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pros cria da tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Vai, bebê, vai Toca o trompete do Censão Teste danou vai lhe dar Pura maldade, pai dela nem sonha Você é safadinha, não é, bebê? Que a filha é bandida e que faz Me lembrou uma colega de escola que pulava a janela pra cria Só chega mais tarde Só vocês, quem sabe canta aí, vai Ô, novinha, quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Pua maldade, olha só Ô, gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Chama o sonho de trupete na lombada Isso é uma maçã e a pé Original Atualizou Que que é isso? Atualizadíssimo Atualizou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bota a mãozinha em cima aí, bota a mãozinha em cima aí, quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora É vai o cacete, é vai o cacete, eu avisei Os cara começou a brincar aqui, bicho, na frente, eu avisei, é vai o cacete, é vai o cacete O sacaninha continuou, tomou na costela, eu avisei, eu avisei Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, tchau Valeu minha galera, grande beijo, tchau, 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 tchau Beijo, tchau, tchau Obrigado, coronel Murta Alubaga, seu cacete A normalidade! Não me veja! Mãe de paz! Amazayá! Lide de Amazayá! Canal Forró Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se... Um, dois, tira o pé do chão, baby Já fui, já fui, já fui, já fui Já foi, já foi, já foi Se prepara que acabou, vai, vai Acabou, acabou 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 Oi, 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 oi Baixinho, 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 baixinho Atenção, atenção Cadê minha galera de Salinas? Minha galera de Arasul aí Minha galera de Coronel Murta Eita, eita Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Jornal Ano que vem Ano que vem já é ano político Essa música acaba com tudo nos quatro cantos do Brasil Eita, a música é o da disso Esse é o barril Oh, oh Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue Acho melhor você se... Um, dois Tira o pé do chão Já fui Já fui Já foi, 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 já E por que você está toda malhadinha assim, bebê? Olha a lamba! Canal Fócal Eta, eta, vai, lamba saia Eta, bebeira, eta, bebeira, vai, 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 vai Bota o gelo no copo, o uísque no gelo é louco Porque o reggae tá bombando, a mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de bumbum, já tem reggae, tem chunga, se pode encomendo O reggae come, vai, vai, vai A seda, 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 Vai Pikachu, vai, vai Vai, vai Bota o gelo no copo, o uísque no gelo é loucor Ó pra aí rapaz, é dançarino esse menino, viu Esse menino é dançarino Só quem gosta de Bruno nunca tem reto de Chuguba Se pode comer Vai, vai, vai É cena, é cena, é cena Vem todo mundo aqui pra trás, todo mundo aqui pra trás Ó, eu tenho que destacar quem mais se destacou, não é isso? Não tem jeito O primeiro que eu acho que se destacou Tá falhando Esse rapaz de branco aqui Você, vem aqui Você Você se destacou Você E só quem gosta de mubuca Tem reggae, tem chucar sem pão nem comer O reggae começa tarde Não tem intervalo inteiro Cedo, cedo, cedo Cedo, cedo, cedo Cedo, cedo, cedo Pesca esse clavo, põe na mão, vai Cedo, cedo, cedo Cedo, cedo, cedo Cedo, cedo, cedo Basinho, basinho, basinho Cedo, cedo Oi Oi E o outro que se destacou, na minha opinião, é esse rapazinho aqui É agora, e só quem gosta de bubuca, tem rédea, tem tchucca, sinfone, cometa O reggae começa a cair e vai, vai A Cida, Cida Vou contratar, vou contratar A Cida, Cida Já foi, já foi, já foi Já foi Vai, Pikachu! Os dois Mateus! 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 Vai, vai! Vai, vai! E só quem gosta de Mubuca, tem Red, tem Tchuga, se Pani, quando... Ariel é o nome dele! Ariel é o nome dele! Vai! É Seda, 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 Seda! É Seda, Seda, Seda! Ele arrebenta! Ele arrebenta O nome dele é Ariel Pedir pra parar Uma salva de palmas pra Ariel, meu povo Senhoras e senhores MC Mo MC Dedé MC Momo MC Dedé MC Momo MC Dedé Satisfação, família Lô, Pikachu Solta o beat Canal Fon Vou mandar um papo reto Esse papo é o que conduz Joga a mão pra cima As palmas pra Jesus Vou mandar um papo reto Agora não adianta Dá um grito aí Que tem amiga piranha Mas eu só quero Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, feliz, feliz Na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Para, papa, papa, papapá, papapá Você E Vem, 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 desenrola Vem, vem, desenrola Joga de ladinho, desenrola Joga de ladinho, desenrola Segura baixinho, pinga-xu Vou ver se a galera conhece essa mais ou menos assim Ô pros perrego é tchau, pra inveja é tchau Já foi, pros perrego é tchau, pra inveja Tá ligado, né, pai? Já foi, fico o dia inteiro falando Da minha vida, criticando as minhas gols Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano De ciclano, mas ainda Ah, ah, ah Pros perrego é tchau Já foi Pros perrego é tchau Pra inveja Tá ligado, né, pai? Vem, vem, vem Arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Vem, vem, vem Fala baixinho Fala pra mim Ramonzinho Ai, ai preto Ai preto, ai preto Fala pra mim Fala baixinho Joga pro homem Ramonzinho Aê Pikachu, mais uma pra ver se a galera conhece É mais ou menos assim, ó Andou na prancha Tubarão Tubarão Falcão LK Tubarão Falcão LK Mais uma vez, mais uma vez Vem, vem, vem Andou na prancha Tubarão Falcão Só as cachorras Vem, vem, vem As preparadas O baile todo Era as bobozuras Brrrr Vai, Léo Essa aqui tá no DVD do Lambaçá É mais ou menos assim, ó Vou te dar sarradão Sarradinho, vou te dar sarradão Sarradinho, vou te dar sarradão Sarradinho, vou te dar sarradão Vou te dar sarradão Vou te dar sarradão Vou te dar sarradão Tamo junto Tamo junto Tubarão Tubarão Vem com a copa do Tubarão Valeu, Léo Obrigado pela oportunidade Tamo junto Lambaçáia Boa salva e palma Para os meus MCs Audio Jump Audio Jump Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto